E aí, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar essa belezura que eu comprei É uma chaleira elétrica da Britânia, tá? Ela pega um litro... 1,7 de água E, gente, não sei como que eu vivi até hoje sem isso, gente Tem uma belezura aqui sensacional É muito simples, gente Aqui, olha, abrir, você aperta aqui pra abrir a tampinha, tá? Onde você pode colocar a água Aqui tem uma marcação, olha, ali o máximo E lá embaixo tem o mínimo Não pode passar essa marcação do máximo Depois que você fechar, você tem a base dela Que você liga na tomada, certo? Eu tô fazendo aqui no cantinho pra você ver Botei a água, liguei na tomada Vira aqui pro liga, essa luzinha vai acender E agora é só aguardar Tá fervendo Tá fazendo esse barulho, tá vendo? Eu só vou tirar quando ela apagar a luz e desligar Desligou Foram 4 minutos, tá? E a água já ferveu e agora nós vamos utilizar E é isso, gente Adorei a minha chaleira Serve pra você fazer comida, adiantar a comida Pra você escaldar as coisas Muito boa Então foi mais uma compra realizada com sucesso? Foi mais uma compra realizada com sucesso Então é isso, minhas lindas Um beijo E até o próximo vídeo